Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 27 de setembro. Termina amanhã o prazo para os cotistas do PIS-PASEP com menos de 60 anos sacarem o benefício. Tem direito os trabalhadores cadastrados no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Cerca de 4 milhões e meio de pessoas nessa faixa etária ainda não resgataram o dinheiro, totalizando mais de 6 bilhões de reais. O valor está disponível para saque até o último dia útil de setembro, ou seja, amanhã. Os detalhes estão em caixa.gov.br barra cotapis e bb.com.br barra PASEP. Hoje é dia nacional de doação de órgãos e tecidos e o Ministério da Saúde apresenta logo mais um balanço de transplantes e doações feitos em 2018. Também será lançada a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. O ato de doar muitas vezes significa o recomeço de uma vida e quando o caso é de medula óssea, o procedimento é mais simples do que se imagina. E o doador ainda fica isento de pagar inscrições de concursos federais. Larissa Mal tinha completado 9 anos de idade quando teve de lidar com a leucemia, um tipo de câncer que afeta os tecidos responsáveis pela formação das células do sangue. Mesmo depois do tratamento, o câncer voltou, restando apenas a possibilidade de um transplante de medula óssea. Começava então uma nova batalha por um doador compatível. Em julho deste ano, veio a boa notícia. Havia um doador apto no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome. Transplante feito, Larissa está bem e já até recebeu alta médica. Você espera muito tempo pelo doador e você sabe que é muito difícil a compatibilidade. E sair das quimioterapias, poder saber que vai ter uma cura, aí era bom. Criado há 25 anos, o Redome reúne as informações de doadores em todo o país. Ele tem quase 4 milhões e 700 mil pessoas cadastradas. E para aumentar as chances de quem busca um doador, o Redome está integrado a bancos de dados internacionais. Tanto é possível achar um doador para brasileiro lá fora, quanto um brasileiro doar para um paciente de outro país. Só no ano passado, 90 brasileiros doaram medula óssea para estrangeiros. Já aqui no Brasil, cerca de 30% das doações vieram de pessoas de outros países. Pode doar a medula óssea quem tem entre 18 e 54 anos de idade e está em boas condições de saúde. Para incentivar o ato, desde maio, uma lei isenta doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos federais. Há seis anos, Ana Lúcia se cadastrou como doadora de medula óssea. Desde então, ela aguarda ansiosa a oportunidade de poder doar. Vai tirar um pouquinho ali de mim e vai salvar a vida de alguém. Eu acho o gesto em si, eu acho muito bonito. Hoje, ficou sabendo que podia ter isenção na taxa de inscrição de concursos públicos. E ficou surpresa. Bom saber, gente. Não sabia disso de verdade. O cadastro para se tornar doador de medula óssea é feito nos hemocentros. Basta levar um documento de identidade com foto. Uma pequena amostra do sangue é retirada para passar por um exame de compatibilidade genética. Mas nem todo mundo que se cadastra pode um dia realmente se tornar um doador. Doenças que impedem a doação de medula, doenças sexualmente transmissíveis como o HIV, por exemplo, doenças autoimune como a tireoide e o câncer, por exemplo. Pessoas que portem o câncer não podem doar também. E se for chamado para doar a medula, o procedimento costuma ser simples. A grande maioria, a gente faz coleta através do próprio sangue do paciente. A gente estimula que as células-tronco que estão dentro da medula, elas migrem para o sangue. A gente faz uma coleta ambulatorial do doador, sem anestesia, sem dor. Aquele doador que se cadastrou, ele é a diferença entre a vida e a morte para aquele paciente. Pode dizer que um recomeço, talvez assim. Eles estão por aí. Os drones, que são aeronaves não tripuladas, estão se multiplicando no Brasil. Hoje já são mais de 48 mil cadastrados na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, de vários tipos, tamanhos, com capacidades diferentes. Hoje em dia os drones se tornaram mais acessíveis e são usados para várias finalidades, como captação de imagens, pesquisas, monitoramento e mapeamento de áreas e até em investigações. Mas antes de subir um equipamento como esses e sair voando por aí, algumas regras têm que ser observadas. Quem compra um drone precisa homologar o aparelho junto à Agência Nacional de Telecomunicações, por causa das transmissões de radiofrequência. Também é necessário fazer um cadastro do equipamento na ANAC e no Departamento de Controle Aéreo da Aeronáutica, pela internet. Em todos os voos também é preciso pedir autorização do DSEA. Essas regras valem para equipamentos que tenham entre 250 gramas e 25 quilos, que voem até cerca de 120 metros de altura e a uma distância de 30 metros de pessoas que não autorizam o sobrevoo. Fora disso, outras regras são aplicadas. Esse assunto se tornou importante porque a tecnologia se desenvolveu e agora são muitos drones. No site da ANAC a gente tem hoje mais de 48 mil drones cadastrados, ou seja, são 48 mil aeronaves voando. E isso gera risco para pessoas no solo, porque algumas dessas aeronaves têm potencial lesivo alto e também podem gerar risco para o tráfego aéreo. Em caso de voos para fins profissionais, o operador também deve estar portando o manual do aparelho, elaborar uma avaliação de risco do voo e ter seguro de cobertura para danos a terceiros. O Everton tem uma empresa especializada em drones. Para ele, é preciso ter em mente sempre que o drone é uma aeronave. Ele parece um brinquedo, tem cheiro de brinquedo e você usa como se fosse um brinquedo, mas pela lei é uma aeronave. E ele traz risco sim às pessoas, a terceiros e a objetos também. E para o Everton ter regras bem definidas, é importante para a segurança de todos. A regra está legal, ela está bem delimitada, protege as pessoas, protege o patrimônio de terceiros, mas não inibe a atividade profissional. Há muita gente que fala, ah, mas isso não vai dar certo, porque assim eu não consigo trabalhar, consegue. Eu estou aqui há oito anos e consigo, continuei trabalhando normalmente. Foi lançado agora há pouco no Palácio do Planalto o programa Cidades Inovadoras. O projeto da FINEP vai destinar cerca de um bilhão de reais para financiar atividades de inovação para o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. Saneamento e recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis são os setores que vão receber apoio de forma prioritária. O presidente Michel Temer comentou a importância desses investimentos para o desenvolvimento dos municípios e também do país. O fator de desenvolvimento do país está exatamente nos municípios. Quando os municípios crescem e prosperam, prosperam os estados e prospera a União Federal. E por isso que neste tema das cidades, este programa que é uma grande conquista para a ciência brasileira, ela se volta para as cidades inovadoras. O Brasil realmente está hoje no século XXI e o símbolo desse século XXI, volto a dizer, é precisamente essa solenidade. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, todas as reportagens estão no nosso canal no YouTube, também temos aí o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61Brasília 993595084. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal.